Estar . 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 Poder Para Vencer Nós Somos Reitos No mundo A luz O Nosso Mestre Que Hoje Chegou Fim Perceber Você No Caralho Você Caralho Para O Céu Largo Com Deus Glória a Deus Já Desse Mundo Não Somos Pais Temos Moradas Celestiais E Mundo Grande Deus São Os Eleitos Seus Viva On Salvador São Ros Mundo Servo Jesus Os teus segredos A céu contou É bom viver no amor A glória do Senhor Por meu ser fiéis Ao meio do Deus Glória a Deus Maravilha Glória a Deus Se nesse mundo eu tenho que pensar Que ser doce de Deus é meu amigo Porque a paz eu vou te encontrar É bom Senhor É bom se você 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 Amém. 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 Amém.